Eu preciso começar esse assunto te dizendo que existem dois momentos diferentes, tá? Existe a circunstância em que, por exemplo, você chama o seu filho para tomar banho e aí ele não quer. E aí você vai e bate, você grita, você ameaça, você usa da sua força e da sua autoridade para conseguir que a criança faça aquela ação. E dentro desse mesmo momento em que a criança não quer tomar banho, você pode substituir isso por outras ferramentas de educação, por outro tipo de diálogo, por outro tipo de coisa em que você não precisa forçar a criança, você meio que convence a criança. E eu coloco esse convencer entre aspas porque não é uma questão da criança ser convencida ou não, mas é sim uma questão de como que você está interagindo com ela. Como que você vai mandá-la fazer isso? Como que você vai conversar com ela? Como que você vai colocar essa circunstância? Entende o que eu quero dizer? O forçar em si seria, então, aquele momento em que, de fato, você vai usar da sua força. Você vai falar, vai fazer sim porque eu estou mandando, vai fazer sim porque eu sou sua mãe, vai fazer sim porque tem que ser feito. E quando que isso é utilizado ou se isso é utilizado mesmo dentro da educação sem violência? Porque, olhando de fora, isso é um cenário violento. Você está abusando da sua autoridade para fazer com que o teu filho cumpra algo que ele não quer cumprir. Só que, quando eu falo de educação sem violência, eu não estou querendo dizer que você não vai ter firmeza, eu não estou querendo dizer que você não vai ter autoridade, mas eu estou sim querendo dizer que você vai ser razoável e que você vai ser respeitoso. Existe forma de trabalhar essas questões, existe forma de você ser firme, sem necessariamente você ser agressivo. Existe forma de você ser firme, sem necessariamente você ser grosso, sem necessariamente você ser mal educado. E aí que está o pulo do gato. A criança, por se tratar de uma criança, ela ainda não tem discernimento do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, do que ela deveria ou não fazer. E isso é importante porque os pais, os cuidadores, os responsáveis por essa criança precisam tomar algumas decisões a respeito da vida dela porque ela ainda não tem condições de tomar essas decisões sozinhas. Então, por mais que eu fale, deixa o seu filho ter autonomia, deixa o seu filho fazer as coisas por ele mesmo, para tudo existe um limite. A criança precisa sim ter autonomia, ela precisa fazer coisas por ela mesma, mas ela não pode tomar todas as grandes decisões da vida dela sozinha, porque ela é só uma criança. O papel do adulto é exatamente instruir esse desenvolvimento e garantir que a saúde física e psicológica da criança estejam preservadas, estejam íntegras. Então, tudo que está ferindo a saúde da sua criança, a saúde do meio, do ambiente, ou a saúde de outra pessoa que esteja sendo afetada pela sua criança, você deve intervir. Quando você tem muito claro essas três regras, de que a criança não pode se prejudicar, o ambiente não pode se prejudicar, e outras pessoas não podem se prejudicar, fica mais fácil de entender em quais situações você tem que usar da sua firmeza e quais situações você não precisa tanto assim dela. Por que isso é importante? Porque se você se acostuma a estar o tempo inteiro brigando com a criança, o tempo inteiro dizendo não para a criança, o tempo inteiro forçando a criança a fazer alguma coisa, você não está sendo razoável, você não está sendo gentil e você não está educando-se em violência. Você está sendo extremamente autoritário, porque você quer tudo do seu jeito, na sua hora, na sua forma. Mas, por outro lado, se você nunca fizer isso, se em momento nenhum você for firme, se em momento nenhum você colocar limites, se em momento nenhum existir regras, você também não está educando-se em violência. Você está sendo permissivo. E as duas educações, a permissiva e a primitiva, são ruins. Então, a gente tem que sempre procurar o caminho do meio. E o caminho do meio significa que tem horas que você vai simplesmente olhar para a situação e falar ok, essa situação eu não preciso me preocupar, ela pode ser desse jeito. E existem outros momentos que você vai precisar olhar para a situação e falar ok, não, isso aqui é inaceitável, não pode ser assim, eu preciso intervir nessa atividade. E você saberá os momentos em que você deve intervir ou não levando em consideração essas três regras. Se está prejudicando a criança, se está prejudicando o ambiente, ou se está prejudicando a outra pessoa. Então, existem sim momentos em que a criança precisará ser forçada. Existem sim momentos em que você precisará usar da sua autoridade, da sua firmeza. Isso não significa que você vai sair arrastando a criança pelo braço, não é isso que eu estou dizendo. Quando eu falo de forçar a criança, você contrariar uma vontade que ela tem, contrariar um desejo que ela tem, para o bem dela, ou para o bem do ambiente, ou para o bem de outras pessoas. E isso deve sempre ser tomado com decisões razoáveis. Você precisa ter discernimento, e você precisa perguntar para si próprio. Eu preciso intervir nessa situação? Isso é importante o suficiente? Por que eu estou brigando por causa disso? Ou por que não? Por que não pode fazer isso? Por que não pode ser desse jeito?